No tempo que o demor viver soía Nem sempre andava o remo ver o lado Antes, agora livre, agora atado Em várias flamas faria uma jardinha Que ardes, num só fogo, não queria O céu, por que tivés experimentado? Nem mudar as causas ao cuidado Mudança na aventura me faria E se algum pouco tempo andava isento Foi como quem copesou descanso Por tornar a cansar com mais alento Louvado seja o meu tormento Pois, para passar tempo, o céu tomou Este é o meu tão cansado sofrimento E o meu tão cansado E o meu tão cansado E o meu tão cansado